E falando em Copa do Mundo, contagem regressiva para a Copa das Confederações. Começam as reuniões para a conferência das equipes e também dos comitês organizadores locais. Nesta terça-feira, foi a vez de Brasília apresentar os detalhes para que os jogos sejam um sucesso. Há pouco mais de três meses para a abertura da Copa das Confederações, o governo federal começou uma série de reuniões para afinar os últimos detalhes para o evento. Na reta final de preparação, estão sendo discutidos os planos operacionais de todas as cidades-sede. É transporte, é segurança, é operação de competições, se o campo está bom ou se não está, se o campo que ele vai treinar está bom, se não está. Esses detalhes finais de afinação para que a gente tenha toda a Copa preparada para receber. Vai estar legal a estrutura de imprensa para as pessoas nos estádios, está afinado, a Telebrás já chegou com os cabos e aí lá dentro a gente transferiu esses cabos para os outros lugares. Então essa integração está no momento final que a gente está fazendo. A primeira reunião de alinhamento dos planos operacionais aconteceu em Brasília, onde será dado o pontapé inicial para a Copa das Confederações no dia 15 de junho. Mas antes disso, dois eventos vão testar a capacidade dessa arena. Tem uma série de estádios, cada um deles vai ter a sua data e a gente vai acompanhando. O importante, isso sempre foi falado tanto pela FIFA como por nós, é de que nós tenhamos tempo de testar o estádio. De acordo com o ministro do Esporte, os prazos serão cumpridos e está tudo encaminhado para que o evento seja um grande sucesso. Esse é o esforço derradeiro para que o Brasil receba as seleções, os visitantes, as delegações com tudo preparado para realizarmos uma Copa das Confederações exemplar, que já tem sido exemplar na busca, por exemplo, dos ingressos, que tem sido recorde no Brasil em relação às edições anteriores da Copa das Confederações, mas que nós desejamos também que seja um exemplo de organização e que afirme, diante do Brasil e do mundo, a nossa capacidade para realizar com êxito o campeonato de seleções da FIFA de 2014. Depois de Brasília, os planos operacionais vão ser discutidos no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte.